Olá, para essa aula irei demonstrar como extrair o comprimento de algumas linhas no AutoCAD. Para isso, podemos iniciar aqui o trabalho clicando no recurso em new, em seguida já salvando este documento. Você pode salvar o arquivo em um local de sua preferência, em diretório de sua preferência, e podemos salvar o arquivo com o nome é dskmap001. Em seguida, podemos clicar em salvar, acessar o comando line na guia home e painel draw, teremos acesso ao comando line, podemos especificar a coordenada inicial como 0,0, em seguida pressionar a tecla F8 para habilitar o orto. Irei passar o valor referente a um comprimento de 1000, em seguida deslocar aqui o cursor para a direita, e será um comprimento a 500, em seguida 1000 novamente. Podemos pressionar a tecla ESC e a geometria será criada. Novamente, acessando o comando line, irei entrar com as coordenadas 600,0. Neste momento, irei deslocar o cursor aqui para cima, informar o valor referente a 2000, em seguida para a lateral aqui, e informar o valor referente a 500. Então, veja aqui que nós temos dois segmentos de retas, iremos atribuir alguns layers para essas retas. Então, para isso, podemos navegar até a guia home, painel layers, e aqui nós teremos o recurso de layer properties. Selecionando este comando, podemos navegar aqui até a opção de criar um novo layer, onde irei criar um layer referente a água, irei dizer que este layer será definido pela cor azul, em seguida irei criar um outro layer, que ele será referente a esgoto, atribuído com a cor vermelha. Neste momento, podemos confirmar com OK e pedir para fechar esta caixa. Posso selecionar aqui as geometrias da primeira linha, o segmento que foi criado, e atribuir o layer água. Em seguida, pressionar a tecla ESC para remover a seleção, abrir uma caixa de seleção na outra segmento de reta, e realizar a alteração para o outro layer da cor vermelha, referente ao esgoto. Então, veja aqui que nós temos duas linhas, e gostaríamos de aplicar aqui alguns fillets, através do comando fillet. Então, podemos navegar até a guia home, painel modify, comando fillet. Neste momento, posso entrar aqui com o valor de raio, sendo o valor de 150, e vou dizer que vou trabalhar aqui com múltiplas aplicações de fillets. Clicando em multiple, o comando permanecerá ativado, e eu consigo aplicar o fillet nas regiões desejadas. Em seguida, podemos aplicar nessas regiões e confirmar com enter. Com estes dois segmentos aqui de retas definidos, nós podemos navegar até a guia annotate. Navegando até a guia tables, nós teremos aqui o recurso extract data. Neste momento, eu iria criar uma nova extração de dados, clicando em next. Irei apontar um local de salvamento aqui para este arquivo, sendo também o nome é dskmap001, porém, com a extensão de arquivo dxe, clicando em salvar, em seguida clicando em next. Aqui o recurso irá fazer uma varredura sobre este desenho, procurar as informações nele contidas, e aqui nós teremos então a identificação de arcos e de linhas. Podemos clicar aqui no recurso next, no categoria de filtro, podemos remover as informações de visualização 3D e drawing. Clicando aqui nesta primeira guia, com o botão esquerdo e depois com o botão direito, podemos remover todas as seleções, filtrar pelo item de property, e localizar aqui a opção de layer e de length, que serão as informações que nós gostaríamos de extrair, que seria uma informação geral de geometria. Clicando em next, veja que é apresentada aqui as informações referente à contagem, o nome, o layer, e aqui nós temos o comprimento. Então veja que nós temos aqui a opção de combinar as guias que são idênticas, que possuem as mesmas informações, podemos combiná-las ou não, apresentar aqui o recurso de contagem, e apresentar o nome das colunas. Podemos preservar neste formato, clicar em next, e solicitar aqui que seja inserido já essas informações, como uma tabela dentro deste desenho, e também seja exportado para este diretório um arquivo com a extensão xls, ou então csv, ou então mdb, ou txt. Veja que aqui já será exportado um arquivo com a extensão xls. Então podemos clicar em next, nesta guia que for apresentada podemos clicar novamente em next, e em seguida finish. Aqui já teremos a tabela para inserção do nosso desenho, podemos escolher aqui uma região para posicionamento, e veja que aqui nós temos essas informações que foram extraídas, referente aqui ao comprimento. Se navegarmos até o diretório, do local onde o arquivo foi salvo, nós temos aqui um arquivo xls, que também tem aqui as mesmas informações. Neste caso nós podemos trabalhar aqui com vários recursos do Excel, como formatação e coisas do tipo. Então através deste recurso, nós aprendemos aqui como extrair algumas informações do desenho, especificamente em comprimento de linhas. Muito obrigado.